Houve um tempo em que as pessoas buscavam apenas o sabor quando o assunto era alimentação. Ninguém se importava se a saúde teria algum benefício ou até mesmo se seria prejudicada. De alguns anos pra cá, a preocupação com a saúde surgiu e a busca por alimentos saudáveis começou a crescer mais a cada dia. Mas onde entra o sabor e o prazer em comer? Pensando nisso, a RinoD decidiu unir saúde e sabor em um só produto. Chegou a H+, Barra de Açaí, um lançamento inovador que veio para trazer muito mais energia e bem-estar para o seu dia a dia. Afinal, seus ingredientes foram selecionados especialmente para trazer muito mais benefícios. E tem mais! Não contém açúcar, glúten, lactose e gordura. Ou seja, muito mais saúde e sabor para todos, inclusive pra quem quer manter a boa forma. A G+, tem tudo a ver com todas as estações. Afinal, quem não gosta de estar bem disposto para aproveitar todos os dias do ano? Além de gostosa, a G+, Barra de Açaí é saudável e possui apenas 160 calorias. Já imaginou como é prático ter com você uma Barra de Açaí a qualquer hora? H+, Barra de Açaí. Quem prova sempre quer mais!